E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem, no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo que muitos vocês pediram Vocês pediram pra eu mostrar os meus garnisezinhos Vamos mostrar primeiro os garnisezinhos filhotes Os pintinhos da galinha garnisez que estavam lá Vamos abrir aqui, ó Eles estão aqui dentro Vou abrir primeiro aqui É... tá bem escuro Mas hoje eu fiz uma coisa pra... O escuro não atrapalhar a gente Eu botei uma luz aqui na câmera Pra gente conseguir mostrar os pintinhos direitinho Sem a luz ficar ruim, ó Hoje a gente consegue ver direitinho, ó Sem problema nenhum de luz Ali estão as minhas galinholas, ó As minhas galinholas estão ali É um casal Eu acho que já falei pra vocês É um casal ali, ó Essa do peito branco é fêmea E a outra ali é macho Vocês pediram muito pra eu mostrar eles Eles estão mostrando aqui Eles estão junto com a garnisez Sem rabo preta Junto com os pintinhos dela aqui, ó Eu botei eles no chão Porque aqui no chão eles já acostumam a ciscar E tudo mais Quando soltar eles Eles já estão mais espertinhos Estão vendo? Eles aprendem a empuleirar aqui, ó Por exemplo, esse aqui já tá empuleirando As galinholas eu botei aqui Porque elas já ficam mais mansas, ó Pintinho aqui, ó A pele preta A pele preta Temos alguns sem rabos Tem que ser rabo Bastante sem rabo Eu acho que pescoço pelado não tem nenhum Ah, não tem um pescoço peladinho ali, ó Tem um pescoço pelado ali A maioria é sem rabo mesmo Porque a maioria dos pintos é filho dessa galinha mesmo Não foi outra galinha que eu botei pra chocar Entenderam? A descendência dos pele preta segue Aqui, ó Muita gente não gosta Mas eu acho legal pra caramba Essa raça Entendeu? Eu acho bonito, ó Esses dois aqui tem a pele preta É, eles acabam bicando um outro Com as penas novas tão nascendo Aí sei lá porque Acho que eles acham gostoso a pena dos irmãos deles E fica bicando eles Aí a pena Acaba fazendo o quê? Cai, né? Cai não Eles comem a pena do bichinho Tem uma arrepiada ali, ó Sem rabo Não sei como nasceu Aquele arrepiado sem rabo Tá ali embaixo do ninho, ó Não vai dar pra vocês verem Ele foi ali pra baixo do ninho Olha aqui, ó Esse aqui ele é arrepiado e sem rabo Temos outros ali, ó Os garnizézinhos aqui Bastante garnizézinhos Aqui eu deixei a galinha só com Só a galinha e eles Não botei galo Não botei nada aqui dentro Eu vou soltar eles daqui Quando a galinha iniciar a postura Entendeu? Porque a galinha vai ter uma hora que ela vai voltar a botar Quando ela voltar a botar Eu vou tirar ela daqui E deixar só eles e as galinholas As galinholas deu até um amansado interessante Entendeu? Tipo, antigamente a gente não podia chegar perto dela Eu tirei elas lá de junto das codornas E botei elas aqui no chão pra elas acostumarem Entendeu? Eu tinha o intuito de criar elas presas Mas eu não sei se isso vai dar certo de fazer Entendeu? Os garnizézinhos grandes eu tirei daqui Vocês lembram que estavam aqui nesse galinheiro E eu botei todos no outro galinheiro Então, vou mostrar pra vocês lá como que ficou Vou fechar aqui Vamos lá Vou pegar aqui Apagar minha luz E ficou aqui, ó Ficaram todos aqui, ó Tirei os patos daqui Logicamente E peguei E coloquei Somente os garnizés aqui E deixei os marrecos Porque os marrecos Eu não posso deixar sem os marrecos soltos Porque eu tenho medo de sumir, né? Porque tipo Com a dificuldade danada é arrumar eles Pra eles sumirem dois palitos O que que eu descobri? Eu tenho duas marrecas fêmeas Essa E essa E só aquele ali que é macho Eu só tenho um macho Então quer dizer que eu tenho duas fêmeas e um macho Eu descobri isso Porque o cara que me deu os ovos Ele falou depois Então A gente tem aquele macho ali, ó Eu anilhei eles, ó Tá vendo a anilha ali na asa dele? Eu botei uma anilha neles Porque caso eles saiam e tal Eles estão marcados Quer dizer que é de alguém, né? Que não tem marreca ou quem anda soltos Com a anilha Entendeu? Botei umas garnizeazinhas novas aqui, ó Tipo essa Aquela ali Isso aqui é macho Aquela outra ali Aquela outra ali Aquela outra ali Só que tem cinco Cinco fêmeas Tem uma aqui Que pula ela no portão das galinhas Tem mais Alguma aqui atrás Escondida Tem as galinhas aqui atrás De adultas Tem aquela franga Que não era pra estar aqui, ó Ela não era pra estar aqui Ela pulou aqui dentro E é isso aí, pessoal As galinhas Aí o Marreco Marreco acaba comigo Fica sujando a água toda hora Tem que trocar a água Cinco vezes no dia Praticamente Eu não aguento vocês não, Marreco Eu não aguento não Vocês são bonitos Mas vocês acabam comigo Vocês me dão muito Muita dor de cabeça Sujo o negócio tudo Molho o galinheiro Cercado É uma maravilha Pessoal Eu decidi fazer uma coisa Eu tenho aqueles dois galos ali Não é? Não tem? Esse pescoço pelado Aquele pescoço pelado E eu descobri recentemente Que eu tenho dois franguinhos Garnizes aqui, ó Esses dois aqui São dois sem rabos brancos E eu vou deixar como reprodutor Aqueles dois galos E esses dois aqui Quando adultos Vão ficar Vão ser esses meus reprodutores Os dois sem rabo aqui branco E os dois pescoço pelado branco De pele preta Sei lá, eu gostei Porque eu acho que Vai dar uma mistura da cor Muito legal Vai ficar só galinha clara Eu acho que vai ficar legal isso Tudo galinha tipo assim Amarelinha, branca Um arromo mais claro Vai ficar Mas vai ficar bonito Eu saio aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui de cima E é assim que tá, pessoal Minha criação de Garnizes Espero que vocês tenham gostado Vocês pediram muito Vou fazer mais vídeos Me dá dicas de vídeo Pra eu estar fazendo pra vocês Sobre as Garnizes Os patos aqui, ó Saíram todos aqui Já soltei de todos eles E eles tão aí agora Andando pelo mundo Beleza? Meu nome é Tais Pessoas E sou mais do canal Valeu, valeu E fui Tchau Tchau Tchau, tchau